Morreu o golpista Otávio Frias Filho da Folha. Como bom cristão, desejo para Otavio o mesmo que desejaria para mim, que descanse em paz e que sua família tenha conforto para superar sua passagem. Mas não podemos ser hipócrita e tapar o sol com peneira. Menos de 10 famílias controlam os principais veículos de mídia do país. A de maior poder a Globo da família Marinho, Saad da Band, família de Edir Macedo da Record, família Cirostikai da RBS, família Frias da Folha, família Mesquita do Estadão, família Civita, dona da Editora Abril e a família de Silvio Santos, dona da TVS. Eles controlam a mídia no Brasil e são todos golpistas e, como tal, apoiam Michel Temer. Esses barões da mídia apoiaram o golpe contra os presidentes eleitos pela vontade popular, Getúlio Vargas, João Goulart e Dilma. E agora apoia a prisão de Lula sem nenhuma prova, num claro intuito de deixá-lo de fora das eleições de 2018. A Folha de Otávio Frias deu destaque hoje, 28, 21 de agosto de 2018, que Otávio, que faleceu, apoiou as diretas já. A Globo fala a mesma coisa, mas na verdade eles só apoiaram as diretas já quando era inevitável e a massa de brasileiros estava tomando as ruas que culminou com um comício de um milhão de pessoas na Candelária, no Rio de Janeiro. Assim como eles renegaram as diretas já e depois surfaram na onda, não se espantem se por qualquer fenômeno da natureza, principalmente pelo movimento das massas, Lula confirmar sua candidatura. Eles serão capazes de dizer que apoiaram o seu direito de ser candidato. Abaixo a mídia golpista! Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2018, eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAPRJ 75300, ex-presidente do Sindipetrej, ex-diretor do Dias, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.